Diz que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Certo dia estando deitado em um lugar acostumado, o sacerdote ali Oh, espera aí, espera aí, ele morava dentro da casa E não existe nenhum utensílio que demarque mais uma propriedade do que a cama A cama é a indicação de que você mora lá E ninguém deita no chão, deita na cama Então, logo, por coerência, eu entendo que ele tinha uma cama dentro da casa de Deus Onde ele dormia Eu vou pegar um gancho na mensagem do pastor Marco Que explicou isso, e eu entendi Que lá, diante do Hakodesh sagrado O véu, que é a comporta de represa Entre as duas dimensões de realidade A eternidade e o tempo O limitador entre Deus e os homens Sim, de frente para ele, tinha uma peça de ouro batida O menorá, como fora dito Com sete hastes Era lâmpada de Israel Não tinha luz elétrica Não tinha gerador elétrico Então, o azeite era colocado, uma especiaria sagrada E pegava fogo E aquele óleo que pegava fogo Não é todo óleo que pega fogo É só óleo sagrado que pega fogo Havia uma incumbência sobre o Gadol Coen Ninguém poderia tocar naquela especiaria Ninguém poderia trocar aquele azeite Se não ele, irmão Ailton Só ele Ailton, ele tinha que dormir Perto do candeeiro de Israel A lâmpada Que deveria ser acesa de turno em turno Por ele A cama a que eu me refiro Está profundamente ocultada No Salmo 91, verso 1 Que diz O que habita no esconderijo do Altíssimo Templo A sombra Véu Conipotente Arca Descansará A cama A cama onde ele dormia Estava bem na reta do véu Mas tinha um colchonete no cantinho Era para o garçom O garçom dormia lá no colchonete Por quê? Porque se de noite Ele dissesse Eu estou com sede O garçom levantava e dizia Sim, senhor Vou buscar água Se na madrugada O ancião gritava Tenho fome Ele dizia Sim, senhor Eu sou aquele que sabe Onde está a água E onde está o pão Então eu posso ir lá buscar Ninguém pode dar aquilo Que não tem Senhoras e senhores Ninguém pode trazer Aquilo que não carrega Então deixa Deus te usar Da maneira que você é Com aquilo que ele colocou Na tua mão Lá fora Lá fora Lá fora é assim Todo mundo casa e se dá em casamento Mas aqui dentro da tenda Missionária Flor de Lis Deus está trabalhando Algo grande vai acontecer Eu não sei se você entende Algo grande vai acontecer Mas vai acontecer primeiro aqui dentro E quem está lá fora Nem está percebendo Quem está lá no mundo Nem está percebendo As pessoas ao seu redor Na sua cidade Nem está vendo Mas enquanto você está dentro Da presença de Deus Deus está trabalhando Algo grande Uma revolução Foi assim Só tinha uma coisa Que o menino não poderia fazer Por ele Ir ao banheiro E Deus fica olhando E pensando assim O que você pode fazer Faça Mas o que você não pode É o que eu vou usar Para mim fazer Tem coisa que os nossos amigos Podem fazer Mas tem outras que só Deus Tem coisa que o advogado Pode fazer E o médico Mas tem outras que é só Deus Tem necessidades Que os outros Marinhos Podem carregar para nós E nos ajudar Mas tem outras Que só a gente É que dá conta E eu imagino Na coerência Dos meus pensamentos Que o ancião De Israel Se levantou Para ir ao banheiro Mas a Bíblia diz Cujos olhos Já começavam A escurecer Isso quer dizer o que? Que Eli ficou cego Sem perceber Já viu o ditado popular Água mole Em pedra dura O diabo não vai aparecer No seu quarto Dizendo Eu sou satanás Vem aqui acabar com você Ei Não se equivoque com isso O diabo é um ser espiritual Que não para para comer Para dormir Nem para ir para o banheiro Ele não tem pressa Então ele vai Na água mole Em pedra dura Eli estava Dentro da casa de Deus Desviado E não sabia Perdeu a visão Ficou cego Se tomando desviado É que desviado Só sabe ir Mas não sabe voltar Aí ele foi Para o banheiro Ouça Veja Deus trabalhando Ele foi para o banheiro E não acertou O caminho de volta E deve ter pensado Vou dormir por aqui mesmo Mas o menino Foi treinado Para servir E mesmo não podendo Levar Eli ao banheiro Ele tinha a obrigação De se levantar E deitar na cama De Eli Para aquecer Para quando ele voltar A cama está quente Então o menino Vigiava Eli Ele levantou Pastor Reuel Para ir para o banheiro Aí Samuel veio E deitou na cama Para aquecer Para quando ele voltar A cama está quente Tem gente que é assim Tem gente que quando ele sai Do seu lugar Ele torce para nunca mais voltar Só para tomar o lugar dele Só para ficar no lugar dele E deve gritar Ei, fica por aí mesmo Mas Samuel me ensina uma coisa Que servo de verdade Aquele que tem esperança De que um dia ele volte Tenho a mão levantada Para receber Eu estou dizendo que ele foi Mas um dia ele volta Ele vai voltar Ele vai voltar Sim, ele volta Ele volta Ele volta E ele volta Obrigado.